Eu não defendo a redução da maioridade, o mundo caminha na direção contrária. No Brasil, o mais recomendável é mudar o ECA, para que com o ECA aumentando o período de internação, você possa, garantindo as estruturas necessárias, ressocializar o adolescente para que ele não venha a reincidir. Ontem nós votamos o ECA, foi muito bom, foi uma decisão significativa. É evidente que com ela nós não vamos resolver os problemas da criminalidade, mas sem dúvida que é um avanço para que nós possamos discutir no bojo dele a problemática da violência no Brasil, sobretudo a que atinge os mais jovens.